Rizzle Entertainment, só na vida. Fico louco, bem chapado. Esse teu body me mata. Quando te vejo percoar. Quando tu passas na banda. Fico louco, bem chapado. Vem cá que, vem cá que. Vem pra mim, vem pra mim. Vem cá que, vem cá que. 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 Ei moça estás perdida, vieste de onde? Corpo como teu não existe, não há. Tu tens seguidor, tipo a igreja universal. E tu não nasceste, foste em beada por Jeová. Eu que sou mundano, vou aprender a te louvar. Antes da banda fica todo mundo louco, porque o teu corpo é real. Não é Barcelona, chapada no ex que deixes com ematoma. Ficamo no quarto a soja, fumamo uma bula. Quer ir beijar padre, você tira toda a roupa. Deixa todos pra mim, porque agora já é louco. Faz filme comigo, quer beijar a minha boca. Young B. Dama, tu me deixas louco. Corpo tão grande e eles morro do moco. E ainda perguntei se eu sou bom moço. E eu te respondo, eu quero pegar. Só quero olhar. Corpo tão perfeito, pareces cultura. E eu te venero, és uma cultura. Vem, vem. Eu gosto desse teu bar. Vem cá, vem cá Michel. Daquele jeito ao é. Aquele jeito ao é. Mexe, 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 mexe. Esse teu bar. Mexe, 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 mexe. Esse teu bar. Fica aqui, fica aqui. Vem pra mim, vem pra mim. Fica aqui, fica aqui. Vem pra mim, vem pra mim. Fica aqui, fica aqui. Vem pra mim, vem pra mim. Fica aqui, fica aqui. Vem pra mim, vem pra mim. Exclusive, não. O outro mais. Yeah. Mano, tens o bar que me mata. Tranca a minha banda com esse bar. Eu juro mesmo. Tô do Black e da Kisama. Agora tô chibado, tô paiado. Só te quero do meu lado. E teu malak com o West, o West. E teu chapado com o West, o West. E não te chamam de bela, mas com essa escova tem que serra da lêpa. Acredito que só pode ser do Bengueless. Rodado na banda, tocar com a minha banda. Vejo uma dama, parece que foi desenhada. Supera Bernice, supera Beyoncé. Ela me transforma no artista de motocross. Isso é que é mulher, puramente mangolê. Puto e posso morrer a lutar com jacaré. Ficaria com você nem que vendias mais beletas. Todo na medida. SS, não sei se terá um elogio como esse. Porque o teu corpo a todo mundo convence. Tu não faz a prova, és aprovada por uma PC. És tipo as eleições de Angola verdadeira. Emagre do APE e do Quintino Moreira. Poupo como o teu, miúda não há. Você foi por lá, mas que o partido empelar. Você foi por lá, mas que o partido empelar. Esse teu body me mata. Fico sem jeito e perco o ar. Quando tu passas na banda. Fico logo bem chapado. Fico logo bem chapado! Obrigado.